Isto Drama Base, Ceremox, DJ Mox, Ceremox, Energia 97, Energia, Energia Quando tudo você vai, tudo é meu bem, muda no heartbreak, muda no heartbreak, muda no heartbreak E é a forma que você vai, tudo é meu bem Tudo é meu bem, muda no heartbreak, muda no heartbreak, muda no heartbreak, muda no heartbreak Uma música que já está à venda pela Interground Records Terremoto, hoje está de mais muitas novidades no programa de hoje, Get Ready Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Terriborco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Vigimoto. Vigimoto. Clássico do dia. 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 Clássico do dia.